O que é isso? Por exemplo... Agora... Só precisamos de mais um feitiço... Não usa suficiente para sobreviver o disco... Nós precisamos de alguém que a gente possa manipular... E aí, Laverne? O que vocês estão fazendo? Nada, Max! A sua irmã e eu estamos planejando uma coisa que eu acho que você estaria interessado... Uma revolução mágica! Eu acho que não... Ficar girando... Estamos falando de um... Não! Só precisamos de mais um feiticeiro... Para ajudar... A vida sempre são as minhas palavras... As torta e filã que ainda estão no palio... É... Eu sei... Filã que não é uma palavra... Mas vai acabar pegando...